Fala galera, quem fala aqui é deles mandando mais um vídeo aqui de Minecraft É gente, o meu primeiro resgate é pra mim salvar uma galinha que está presa Ó, eu vou apertar aqui ó, pra mim salvar ela, tá? Peraí, só eu vou pausar aqui rapidinho, tá galera? Pronto galera, voltei e agora eu vou lá subir naquela torre A barra tá limpa, beleza Ui Ó, eu vou lá subir naquela torre Ah, aqui Isso é um concluída Agora eu vou levar ela ali pra minha casa Tá aí gente, a galinha Isso mesmo, agora até o próximo episódio e fui!